Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na R2A Game Store. Links na descrição. Fala galera, Bulldog Games na área trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês e hoje meus amigos para falar de um novo game exatamente que voltou a reaparecer aí para todos, sim senhor. Um exclusivo de Playstation 4 e Playstation 5, hiperrealista, fotorrealista na verdade, que vai fritar o seu PS4 e o seu PS5. Sim senhor. A gente já havia tido um vislumbre de Project Awakening há um tempo atrás, onde mostrava o seu personagem principal, central, enfrentando uma criatura mitológica. Um dragão. Porém agora, a gente pode ver um pouco mais desse mundo, que será um mundo aberto, gigantesco, cheio de vida, totalmente populado de plantas diferentes e tudo mais, ao invés de um mundo totalmente vazio. Vamos olhar o que eles estão fazendo, porque a Sai Games mandou a braba e eu fiquei, ó, de queixo caído. Sim senhor. Então, meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vai deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto pelo no Q, se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então, bora lá. Então, meus amigos, vamos olhar o que eles haviam mostrado já anteriormente de Project Awakening, né. A Sai Games já havia mostrado esse game, que será um exclusivo de PS4 e de PS5, sim, né, porque eles soltaram o primeiro teaser e eles falaram que iria sair para o PS4. Então, creio eu que grande parte da player base pode ficar tranquila, que o jogo deve sair para o PS4. A gente já notava que o jogo seria muito bonito, né. Mostra, claro, um local totalmente medieval, mas hiperrealista. E como eu disse, fotorrealista. Dá pra perceber que o personagem foi feito baseado em faces reais, em ações reais, né. As expressões são hiperrealistas. Percebam quão bonito é, né. Vai enfrentar um dragão e olha o personagem. Aqui, ó. Uma paradinha. Olha isso. Muito bonito, né, guys? Muito bonito. A gente pode perceber ali a armadura reluzente. Tá bem legal, né. E pode perceber que ele seria uma mistura de Monster Hunter com Dark Souls, cara. Uma mistura de Monster Hunter com Souls-like. Muito cadenciado. Percebam que ele não pode sair batendo igual um maluco. Ele não pode sair defendendo igual um maluco. Ele tem que se desviar. Ele tem que desviar. Ele tem que se deslocar para não sofrer um grande dano. Muito legal, né, guys? E aí tá o nosso guerreirão aí depois da batalha. Percebam que ele tá todo arrebentado. E isso talvez seja alguma anomalia que vai existir dentro do game. Mas percebam isso daqui. Isso que eu acho que a gente tem que dar um foco. Olha isso aqui. Olha esse rosto, guys. Fotorrealista, cara. Fotorrealista. Olha o cabelo. Olha a textura da pele. Olha a textura da armadura. Do couro. Muito top, né. E aí? Se vocês achavam. Ah, Cádia. Mas isso aí é uma CGI. Pode perceber que aquela ali seriam os inimigos, né. Que aparecem no final. Ah, Cádia. Mas aquilo ali é uma CGI e tudo mais. Eles estão agora lançando uma nova... De certa forma, nem uma gameplay, né. Mostrando um pouco do desenvolvimento do mapa. E percebam o quão lindo ficou. Olha isso. Percebam o quão lindo ficou. Olha a vegetação como que ela tá. Olha o High Tracing pipocando aí. Olha essa vegetação. Olha que coisa maravilhosa. Eu tô vendo aqui um monitor 4K. Olha o nosso personagem ali se deslocando por essa paisagem e tudo mais. Olha a criação das florestas, cara. Olha o tanto de textura que tem aí, velho. Olha o tamanho desse mundo mais que qualquer coisa. A gente tem que frisar, né. Agora vocês vão ter a dimensão do tamanho desse mundo. Isso aqui vai fritar o PS5. Vai fritar o PS4, guys. Muito bonito. Muito grande. É um nível de escala que a gente não tem visto nos últimos games atuais, né. A gente não tem visto tantos jogos com o mundo aberto tão vívido assim, pelo jeito. Muito legal, né. É um Twitter pequeno, mas que dá pra gente ter uma dimensão do tamanho do projeto. Eu mesmo tô impressionado com o que a Sai Games vem fazendo. Eu mesmo tô em choque com esse projeto. Porque muita gente falou que ele poderia ter sido descontinuado. Muita gente falou, ah, o Project Awakening tá de lado. O Project Awakening acabou. E, guys, olha aí o que os caras tão fazendo enquanto todo mundo tava dizendo que eles tinham desaparecido e que o jogo não seria lançado. Entende? Esse jogo aqui, com certeza, deve ser um dos melhores jogos que a gente vai ter agora de início de geração. Amo o Go. Amo os jogos que vão ser lançados agora. Tem vários outros jogos, mas inovador como essa nova IP, inovador como esse Project Awakening, a gente não tem nada. Pelo menos mostrado até o momento, saca? Acho que a gente pode pegar e sim ter um vislumbre do que o próprio Ratchet & Clank fez. Trouxe algo que foi muito inovador, que foi a utilização em massa do SSD do PS5. A gente teve, sim, um vislumbre do que essa geração vai nos propor. Só que algo tão bonito, tão bem feito, tão realista e, claro, com um mundo tão grande assim, a gente não viu ainda. Talvez o Forspoken seja do mesmo nível do que esse game. Talvez o Forspoken. Mas, caras, olha isso como tá lindo, velho. Nessa passagem mesmo aqui, que é uma passagem que a gente já conhecia, a gente já percebia o quão estava avançado. Percebam isso aqui, olha. Olha o nível de detalhe. Olha quando a gente vem aqui, olha isso aqui. Percebam. O cara, ele está investigando o local e ele está investigando ali galhos quebrados. Mas percebam como que eles conseguiram fazer de maneira quase que perfeita essa fissura que houve nesse galho, entende? Porque a gente pode perceber justamente aquele galho que a gente quebra, aquele galho que ainda tá verdinho. Aí ele fica pendurado ainda por uma ferpa, por um pedaço ainda dele que não se rompeu completamente. Muito bonito. Os detalhes ali na própria espada do personagem estão maravilhosos. Pode perceber ali os detalhes das armaduras dos guerreiros caídos. E isso daqui provavelmente seria um boss, né? Nossa, cara. Tá muito bonito. Tá muito bonito mesmo. E a Psy Games, que todo mundo duvidava que poderia fazer um trabalho tão bonito quanto se pensou, porque era uma empresa que fazia jogos um pouco... Um pouco menos grandiosa, vamos dizer esse jeito. Tá mostrando que ela vai ser capaz de fazer, né? Vídeo que a gente viu esse mundo aberto agora enorme, cheio de vida. E eles estão mostrando, é claro, que aquilo que a gente viu e hypou em 2018 vai continuar crescendo, aumentando e se tornando cada vez mais real. Eu tô muito hypado, como volto a repetir. Acho eu que essa aí é uma das grandes promessas do ano de 2022, mais tardado em 2023. Eu acredito que esse jogo saia no mais tardado em 2023 por causa disso, porque ele foi confirmado na época para o PS4, né? Eles não vão desistir disso. Eles não podem, de certa forma, dar uma de Square, que com Final Fantasy XV... O Final Fantasy XV, pra quem não sabe, seria lançado para o PS3 na época. Mas então eles decidiram simplesmente abandonar a ideia. Mas realmente tá aí um jogo que eu acho que vai fritar os consoles de nova e até mesmo de antiga geração. Por que eu falo de nova geração também, caras? Porque isso daqui vai ser rodado em 4K e 60fps no talo, no PS5, né? E como ele vai ser rodado em 4K e 60fps no talo, eu acho que vai ser muito foda de ver. E mesmo assim o PS5 vai ter que ralar pra conseguir reproduzir isso tudo aí. Bom, meus amigos, comentem aí o que vocês acharam a respeito da evolução do Project Awakening. O que vocês acharam desse mundo aberto. O que vocês acharam dessa nova empreitada da Sony e da Cygames. E se vocês acham realmente que o PS5 e o PS4 vão ter que ralar muito pra rodar esse jogo. Porque olha essa cena aí, por exemplo, meus amigos. Mundo aberto, cavalo gigante. Uma dimensão que ainda não vimos no PS5 sendo feito para o PS5 exclusivamente, né? Bom, espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pôs pra não que se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, falou da gangue, aquele abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho